Deixa eu zirar algo para você, não ore pedindo a Deus paciência, tá? Por que pastor? Porque ele manda para você tribulação. Outra coisa, se você não tiver paciência com nada, pode ter certeza que você vai passar muita tribulação. Por que eu vou passar tribulação pastor, se eu sou impaciente? Porque você só aprende paciência na tribulação. Tribulação produz paciência. Então é melhor que você acalmar antes, tá? Te acalma antes para não ter tribulação. Um dia eu estava perto de um irmão, ele estava orando na igreja. Ele dizia, ah senhor, eu sou muito inquieto. Senhor, me dá, ah senhor, me dá paciência, me dá paciência, senhor me dá paciência. Aí um professor de bíblia que estava bem pertinho disse, meu irmão, você está pedindo tribulação, hein? Ele disse, por quê? Ora, se você está pedindo paciência, ele vai mandar muita tribulação a partir de amanhã cedo para você. Muita tribulação, porque na tribulação a gente vai e aprende que só vence tendo paciência, calma. Então, porque é na paciência, olha só, que eu tenho experiência. É, é, vem uma luta, vem uma adversidade, vem um problema, eu resisto ele, eu estou resignado, eu tenho paciência. Eu tenho que dizer às vezes para mim mesmo, se queira, aguenta aí, cara. Agora, aguenta, tem paciência. Sabe de uma coisa, o pastor, Aldir não sabe, eu tenho contado para essa família que são meus amigos. A minha esposa, a Annelise, ficou doente, muito doente, durante quase um ano. Está completando, quase completava um ano agora. Ela teve tiroidite subaguda, depois hipotiroidismo, aí ela teve um problema na hipófise, a glândula aqui. Ela teve um problema de estetose no fígado, tudo com aquela gravidez. Deu todo problema, problemas seríssimos. Aí, uma espécie de labirintite, se a minha mulher fizesse assim com a cabeça, 30 graus, ela tonteava e caía. Ela não podia descer daquela escada do nosso sobrado. Tinha que amparar, a Sarah está pertinho. Durante esse tempo todo, ela nunca pôde pegar a radassa no colo, subir daquela escada ou descer, ou mesmo andar com a criança dentro de casa. Minha mulher não tinha força de nada. A Annelise não pôde, durante 11 meses, limpar a casa, por exemplo, porque ela não tinha força para isso. E outra coisa, uma dor de cabeça permanente, quase, que ela faria uma cirurgia de cabeça, porque se imaginou que o problema na hipófise tinha que ter cirurgia. Depois foi descartada a possibilidade disso. Mas uma síndrome, endocrinologista, neurocirurgiões, tudo foi examinado. Um grande problema. Nós não tínhamos solução. E aí até eu fiquei muito frustrado, porque medicina não tem solução para muitas coisas. Eu paguei os melhores médicos de Curitiba, em São Paulo, em Joinville. E aí, no bom plano de saúde, minha mulher tem. Ok. Sabe que, em nenhum momento, eu tinha que dizer assim, ó. Ah, Deus, o que é isso? Eu tenho 32 anos pregando a Tua Palavra. Eu comecei pregando a Tua Palavra, eu tinha 17 anos de idade. E eu tenho 32 pregando a Tua Palavra, Senhor. E por que isso acontece com a minha esposa? Nós temos uma criança pequena. Não, não, não. Eu nunca nem perguntei. Mas por que isso? Não, nunca perguntei. Não. Sabe por quê? Porque, primeira coisa, o meu Deus é tão bom, que durante 22 anos de casado com a minha mulher, ela teve total saúde. Então, ela adoeceu do jeitinho que Deus era. Quando ela tinha saúde, Ele é o mesmo Deus para mim. Então, eu nunca iria reclamar. Eu tinha só que ter resignação e paciência. Muitas vezes, eu só orei. E orei assim, ó. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia da Annelise? Eu te peço que tenha misericórdia dela. E muitas vezes, com muitas dores. Então, eu orava e o Senhor dava livro daquela dor. E quantas vezes ela tentou se levantar e disse, não, não vai dar, vou ter que deitar novamente. Tá bom, então fique assim. E de médicos e clínica e o hospital. E agora completou exatamente 40 dias hoje. Então, minha esposa estava naquela sexta-feira e disse, olha, eu vou com a Sara ali na vigília, lá do centro de recuperação da minha mãe, na igreja lá. Que tem internamente dentro da comunidade terapêutica Rosa de Sarão. Uma propriedade como o pastor Aldino tem aqui com o lar. E aí, Annelise foi para aquela reunião. E, é claro, igreja orando por ela e nós orando todo o tempo. E eu estou só aguardando o meu Senhor. Eu estou apenas aguardando as promessas do meu Senhor. Só. Promessa dele. Eu sou o Senhor que dissara. Espera em mim. Eu tenho que ter esperança nele. Eu fiquei resignado, com paciência. Tem que ter paciência. Tem coisa que tu não pode fazer nada. E eu dizia assim, Annelise, meu amor, nós temos que esperar no Senhor. Esperar. Reduzi um pouco, às vezes, minhas atividades. Tive que deixar de algum lugar. Mas continuei servindo, trabalhando para o meu Senhor. Annelise chegou naquela reunião. E tinha mais 150 pessoas. Ela nunca tinha visto aquela irmã que estava ministrando. Nunca. Ela chegou no meio da reunião com a minha filha, com a Sara. Ela sentou lá atrás. E então, de repente, aquela irmã querida, serva de Deus, tão calma, disse. Eu agora estou tendo, de Deus, uma orientação. Que eu devo descer daqui. Eu devo ir até lá no meio. Porque há uma mulher. É uma filhinha do Senhor. Eu vejo o Senhor com ela nos braços. Como se fosse uma criança. Eu estou vendo isso agora. Mas eu não sei ainda quem é a pessoa. Mas eu estou vendo o Senhor me mostrando uma criancinha. Que Ele cuida. Ele tem cuidado até agora. Ah, mas ela está com uma enfermidade. A enfermidade dela é assim, ó. Ela tem um problema de dor de cabeça permanente. Um cansaço geral. Ela tem uma tontura permanente. Se ela se mexe, ela cai. Já caiu muitas vezes. Muitas vezes. Ela descreveu tudo que estava acontecendo. A irmã. Ela disse, pois bem, agora eu vou sair daqui. Quando eu chegar no local, Deus vai me dizer. Porque Ele não me mostrou ainda. Quem é a pessoa. Deixa eu descer daqui. E ela desceu. E ela saiu andando. E quando ela chegou lá atrás. Ela olhou de um lado. E olhou para o outro e disse. Ah, é você. Você é o bebê do Senhor. Vem cá, filha. Neliz levantou. Com muita dificuldade para levantar. Porque se levantar de uma vez, cai. E cairia. Ela levantou. A Sarah segurou-a. E ela disse, filha. O Senhor vai agora curar você. Ele quer operar você. E ela só fez dizer assim, Senhor. Tua filhinha está aqui. Põe as tuas mãos sobre ela. E à medida que a irmã orava. Ela teve uma visão instantânea. De um segundo. Ela viu rapidamente. Como se fossem dois médicos. Anjos médicos. Eles operassem, ó. E saíram fora. No segundo. Abriu. Fechou. E saíram. Ela teve a visão. Enquanto ela orava. E quando terminou a oração. A Annelise sentou. E a Annelise disse para a Sarah. Sarah. E a irmã saiu e voltou para ministrar. Lá no púlpito. Onde estava lá a minha sogra. E a Annelise falou para a Sarah. Sarah. Incrível. Quando a irmã terminou a oração. A dor de cabeça sumiu agora. Aí ela foi e fez assim com a cabeça. Só para testar. Ela não podia fazer isso. Ela fizesse isso. Ela tonteava. Ela fez assim. Não existia mais. A tontura. A labirintite. Sumiu. E quando terminou a reunião. A Annelise saiu com a Sarah. E pela primeira vez. Ela pôde correr um pouco. E voltar. E dirigir o carro. Até chegar em casa. E eu tinha ficado com a radaça. Cuidando do bebezinho em casa. E ela chegando na maior euforia do mundo. Me contando. Eu estava dormindo. Eu acordei. E disse. O que é isso? Então uma coisa que aconteceu. Me contaram. Eu disse. Calma. 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 Eu pensei que fosse só euforia. Porque escutou alguma coisa. Eu tenho muito cuidado com isso. Para mim. A cura tem que ser. Tem que ser. Firmada. Confirmada primeiro. Aí. Vamos dormir. Se acalma. Amanhã a gente vê o que Deus fez. No outro dia. A Annelise cedo levantou. E ela estava brincando com a Sarah. E a radaça. E eu vi a Annelise pegar. A radaça no colo. E descer a escada. E depois subir. E aí estava. Na casa. Para todo lado. Eu disse. Annelise vem cá. Calma. E a dor de cabeça. Ela disse. Que dor de cabeça? Jesus segurou. E você não está tonta. Meu amor. Porque tinha que segurar. Não, não, não. Não tem nada. Não tem coisa nenhuma mais. E fazem 40 dias. Até a empregada. A dona Jô. Nós despedimos. Não precisou mais da dona Jô. Certo? Então. Olha bem. A Annelise. Não está sentindo mais nada. Coisa nenhuma. O senhor a curou. Completamente. Nós estamos todos os dias. Glorificando a Deus. E eu estou contando publicamente agora aqui. Para vocês sobre isso. Porque nós estamos aguardando agora. A série de todos os exames. Que eu quero tê-los nas mãos. Para me mostrar. Está fazendo agora. Todos os exames novamente. Que eu quero tê-los na mão. Para glorificar. E exaltar. O nome do senhor. Você precisa ter a esperança. E aí tu tem que ter paciência. A paciência da experiência. E aí a experiência. Sabe o que é que produz em você? Esperança. E a esperança. Que é o resultado da experiência. Não traz confusão. Ora a esperança não confunde. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que foi dado. E qualquer que nele tenha essa esperança. Purifica-se a si mesmo. Então olha só. Você tem que se agarrar nessa esperança do senhor. Ah eu esperei. Quase um ano. Sabendo que a qualquer momento ele ia visitar. Aqui essa noite. Tem muita gente que tem oração diante de Deus. Eu vou dizer uma palavra do Espírito para você. Baseado na fé no meu senhor. Pode continuar esperando. Deus vai responder a tua oração. Esse é um grande pilar. A esperança. Confie nisso. Espera. Espera. Espera porque o senhor vai ouvir a tua oração. Já está registrado isso. E finalmente um outro pilar. É a resiliência. O que é isso pastor? Que palavra é essa? Palavra nova. Foi retirada da construção civil. Nas ciências físicas. Resiliência é a característica mecânica que define a resistência ao choque de materiais. Na engenharia é aquela particularidade apresentada por certos corpos quando estes voltam à sua forma original depois de terem sofrido deformação. Vamos dizer assim que existe determinado coluna feita de um metal. E ele vai lá e volta para o lugar. Resiliência. No sentido figurado, é a habilidade de se adaptar com facilidade às intempéries, às alterações, aos infortúnios, às tempestades, aos vendavais da vida. E ficar firme, é resiliência. Bate o que bater, vai lá estica, volta. Resiliência. Sabe o que dizem em Apocalipse? Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você tem que começar bem, mas o interessante é terminar bem, terminar bem. Resiliência, capacidade de se firmar em Deus. Ter persistência, firme no Senhor e você vencerá. Esses pilares farão você, a cada dia, caminhar cheio de vitória. Com resistência de Deus, com a graça de Deus. Você crê na palavra do Senhor? Amém? Você agora está recebendo fé. Você está ouvindo a palavra, está recebendo fé. E eu agora quero orar por você. Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor. Por esta linda oportunidade. De estarmos nesse templo, diante da tua presença. E tu estás aqui, Senhor. Nós queremos declarar. Que estamos fundamentados no Senhor. Nós cremos em ti. Nós estamos firmados na tua palavra. Nas tuas promessas. Na esperança. Nós somos, Senhor, persistentes em ti. Te pedimos, Pai amado. Que o teu Espírito Santo. Venha ministrar sobre a vida de cada um, Senhor. E agora, firmado na tua palavra. Que toda adversidade. Que toda intempere, todo mal. Seja superado, Senhor. Porque em ti nós somos mais do que vencedores. Fortalece teus filhos e tuas filhas que estão aqui esta noite. Tenhamos uma semana repleta de bênçãos. Senhor, e aqueles pedidos que já foram feitos, que estão no trono. Que a ordem venha do céu. E assim possamos celebrar, diante de ti, Senhor. Toda vitória. Nós declaramos isso confiantes em ti. Em nome de Jesus.